Não lhe prometi verão nem primavera Nem o mundo todo lindo pra você Você sabe que um dia a chuva cai E que o vento forte às vezes faz cair As folhas no quintal Mas se você tem motivos pra sair Me deixar aqui sem me dizer adeus Eu não tenho culpa Se eu for dar de estrela, for dar os seus géis Todo ouro que eu pudesse te entregar Eu juro te daria E sem falar das cartas que escrevi Das palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não Não me deixe aqui O que é que eu vou fazer pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer sem o teu amor e sem o teu carinho? O que é que eu vou fazer pra trazer de volta a felicidade? O que é que eu vou fazer se longe de você meu mundo é só saudade? O que é que eu vou fazer sem o teu amor e sem o teu carinho? O que é que eu vou fazer se longe de você meu mundo é só saudade? Todo o ouro que eu pudesse te entregar Juro te daria Sem falar nas cartas que escrevi Nas palavras doces que eu já falei Somente pra você Não me diga não, não me deixe aqui O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Pra trazer de volta a felicidade O que é que eu vou fazer Se longe de você meu mundo é só saudade O que é que eu vou fazer Sem o teu amor e sem o teu carinho O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Ai, porrozão Você parecia só com o roiogo mais Bora, porreado, pela rio Que é gatinha, aquele abraço Bora, espaço, Ardô, de Tângela Me pedi só pra te encontrar E agora o que é que eu vou fazer Se eu não me acostumar a pensar Sem o teu abraço É loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com teus beijos É demais Jogo um charme pra mim, fico assim Te pedindo mais Te pedindo mais Te pedindo mais Te pedindo mais É loucura o que sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com teus beijos É demais, você é demais É demais, você é demais É loucura que eu sinto É paixão fatal Satisfaz o meu desejo de amar E me sacia com teus beijos É demais, você é demais 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 Parece que foi o destino Quem te trouxe aqui Eu já não consigo mais sorrir Só penso em você E no tempo em que a gente era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder aos seus encantos O meu amor, eu sou a feliz Tinha montado O meu amor multado Um date, só penso em ti Só penso em você E no tempo em que a gente Era feliz Era feliz Era feliz Meu amor, nunca te esqueci Vivo pensando em nós Mesmo longe, jamais deixei De ouvir sua voz Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos Meu amor Em nome de Marcinho Produções Em nome de Tietchan Pânico Júlio 4K Alução para o espaço Arnodo Gomes E Tângela Santos E Gatos Cardoso Aquele abraço Top Fitness Academia tá com a gente Cadê a céu, acessou-te pro seu celular Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos O meu amor Era meu coração Louco pra te encontrar E me jogar em seus braços Me perder nos seus encantos O meu amor Não me deixe aqui Em nome de Andréa Você é o acessógemo Seu celular Agora Andréa E WS Meu amor Não me deixe aqui Por favor Volte para mim A minha vida Sem você Não terá nenhum valor Nada mais me dá prazer Se não tiver de volta O seu amor Meu coração Se quer tanto bem Diz que morre de paixão Mas não quer ninguém Saiba que eu sempre quis Fica dentro de você Que eu sonho Ser feliz E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nas nois Sobre o claro Das trevas E da lua Na areia Do mar É tão linda Com você Toda tua Isso é o Anicinha Show É tão linda Com você Toda tua Isso é o Anicinha Show Ao vivo pra você São as melhores Para a lojão Com o paredão Unitex Foja Unitex Naquele abraço Saiba que eu sempre quis Ficar perto de você Que eu sonho Ser feliz E nos meus sonhos E nos meus sonhos Eu só vejo você Na praia Nós dois Sobre o claro Das trevas E da lua Na areia Do mar É tão linda Com você Toda tua E na lua Na praia Nós dois Sobre o claro Das trevas E na lua Na areia Do mar É tão linda Com você Toda tua Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois um bem Eu e você Contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente esticou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente esticou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos CWS Vanessa Show Forrói algo mais Forrói algo mais Forrói uma verdade Forrói uma verdade Negra brachou lá de naizinha Um beijo amor Todo mundo falou Que o nosso amor Era frágil demais Que não era capaz Mas não ouvi ninguém Que queira o nosso bem Eu me dediquei Por nós dois Por nós dois um bem Eu e você contra o mundo Eu enfrento tudo Se eu tiver você E olha onde a gente esticou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre sou eu e tu Daqui pra sempre sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Vai, porra, João WS Bora Top Fitness Academia Bora João, a melhor de Fortaleza Agradecer o acessório do seu celular Semanecia show, corronhoso mais Vai, corronzão Para a parede da Unitex Loja Unitex, aquele abraço Uma dor de saudade misturada Com paixão me deixa de cabeça quente Briga com o coração A gente se entrega A gente se entrega Vai chorar sem querer A gente se entrega Olha que a gente se entrega Me pisa na bola e nem vê Estou ficando louca pra chutar Coração tá machucado De tanto levar pancada de amor Saudade para a cerveja Quente convendendo a de serpente Doida pra matar a gente E a saudade é um terror Saudade é tempestade no deserto Se não tem amor por perto Maticou um tiro certo Do coração Do coração Soltade é uma doença Soltade é uma doença Olha que a gente se entrega Olha que a gente se entrega E pisar na bola e nem vê Em nome de você Em nome de Andréa Céu Acessório pro seu celular Vai Vai, vai de uma vez Não volte e vai Aquele amor ficou pra trás Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer Te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Eu te amo demais Vai, vai de uma vez Vai, vai de uma vez Não volte e vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou Você mentiu E assim Eu não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero Mas assim mesmo vou sofrer Porque eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Eu te amo demais Vai, vai de uma vez Vai, vai de uma vez Você conhece a chuva E algo mais Em nome de Bacinho Produções Em nome de Deipan Como é bom te ver Um menino lindo do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar Pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Quanto tempo sem te ver Mas doer Quanto tempo sem você As canções que eu fiz Uma frase que dizia assim E gosta meu Da ser meu Teu povo do meu corpo Deixa doida E gosta do meu, dá um ser meu E gosta do meu, dá um ser meu Seu corpo, meu corpo, deixa doida E gosta do meu, dá um ser meu CWS Bora, Dela Espinense, o melhor bronze em Fortaleza Bora, Nazaré Aquele beijo, meu amor Bora, Top Fit, Miss Academia Bora, João, a melhor de Fortaleza Bora, de Madrid Minha cabela, show de Taitinha Como é bom te ver Um menino lindo do meu coração Como é bom sonhar Tô pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Quanto tempo sem te ver Faz doer Quanto tempo sem você As canções que eu fiz Uma frase que dizia assim Vá! E gosta do meu, dá um ser meu Para o espaço a todo Bora, Dângela Enviado os carroso Mais grande ideia Aquele abraço da Manecinha Para a Andrea Seu Acessões no seu celular Cheira, Andrea Para a parede da Unitex Loja Unitex Aquele abraço da Manecinha Tchau 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 Tchau